Abertura Sem goleiro é fácil Toca, toca Passe para tocar Passe para tocar Toca 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 Vai do rinco Vai do rinco Vai do rinco Do outro lado Vai do rinco Vai do rinco Vai do rinco Volta a cabeça, meu garoto Volta a bola Bola a bola também Ta e calma Aini Olha lá na bola Olhando por ali Olha lá, na frente A jogador jadi Olha lá Olha o gol do Arthur, é o gêmeos Arthur